A explicação, a aula de hoje que nós vamos fazer é uma misturinha de várias coisas só pra gente poder começar a fazer o corpo sair dessa parte sedentária Põe essa toalhinha bem na frente de você e dá um passo atrás dela Isso, pra não tropeçar nela, isso maravilha E aí, esse tipo de movimento que a gente vai fazer é justamente pra soltar Mas o que significa é que não vai ficar meio doloridinho, ficou dolorida? E aí, não? Você vê, tem uns que ficam, tem outros que não Outra coisa que eu vou aproveitar, eu tô só, não tô enrolando, eu tô falando pra esperar chegar a Marisangela aí Será que ela vem? Cadê? Mas ó, vou começar já É a questão do suor, tem gente que fala assim Poxa vida, eu vejo que você sua que nem uma água E eu não, tem gente que não É normal isso acontecer, mas se você aumentar a intensidade do exercício Você tem que fazer o seu corpo suar Todo corpo sua, mas não significa que não suou, não deu resultado Não tem nada a ver uma coisa com a outra Tá? O suor é só pra o corpo voltar à temperatura Estabilizar uma coisa com a outra Tá bom? Bom Como já deu o tempo que eu queria, eu vou começar já Então olha, sempre eu vou estar falando pra vocês Prende a barriga Respira A respiração deve ser sempre Um exemplo, toda vez que eu respirar Eu vou abrir E toda vez que eu fechar Eu vou assoprar Porque é muito melhor você Juntar o seu corpo sem ar Do que ele estar com ar Porque pode machucar lá dentro Então sempre Hoje nós vamos fazer um pouco de abdominal Que a gente não fez na última aula Vamos fazer um pouquinho de bumbum E o aquecimento agora O foco principal é esse Abdômen e bumbum E eu vou explicar melhor Essa questão da respiração E da intensidade do abdominal Tá? Bom, vamos lá Muito bem Afasta bem a perninha Prende bem a barriga Aperta o bumbum Sobe o braço lá em cima Segura E assopra Retira Assopra De novo Aí, desceu Puxou Alonga um pouquinho Relaxa o ombro Não deixa ele apertado Solta ele lá embaixo Prende a barriga e aperta Isso Trocou de lado Puxou Segura aí Puxou Puxou pra baixo Mantenha os ombros Puxamos pra baixo Continua em casa Muito bom Segura pra trás Segura De novo Segura pra trás Aí, voltou Parou Esticou o lado direito Ou o lado esquerdo Vocês podem ser o lado esquerdo Não importa o lado O que importa é esticar Estica bem o braço Palma da mão virada pra cima Isso Guarda o dedão lá pra dentro Aí, força o braço pra encostar na orelha Aí, voltou Segura o outro lado Mesma coisa Vira a mão pra fora Estica esse braço Tem que sentir esticar tudo Segura lá Isso Estica Estica como se alguém estivesse puxando Aí, voltou Respira, abre Assobra, fecha Respira, abre Assobra, fecha Aí, fechou a perna E um pouquinho só Um pouquinho só Subiu os dois braços lá na frente Paralelos Fecha no peito Estica lá atrás Inclina Pé do bumbum Respira Olha pra baixo Olha pra baixo Aí, vai Olha pra barriga Respira de novo E mais uma Aí, voltou devagarinho E foi lá embaixo Vamos, crianças Ai, bonitinha Ai, Zaque Eu só não posso filmar Vai tentar Com uma criançadinha aí Segura lá Mãozinha de aranha Olha o bumbum Força o bumbum pra trás E olha pra cima Sempre nessas partes Primeiro a gente faz o alongamento Depois a gente começa a ginástica Aí, subiu Respirou Assoprou Respirou Assoprou E Respirou E assoprou Muito bem, ó Entrelação aos dedos pra trás, ó Segura Bumbum apertado Estica E olha o pescoço Projeta pra frente Isso aqui vai tirar as tensões Que são dos ombros E na cervical Ó Olhando aqui, ó Olha pro lado Mantém esticado Isso Troca de lado Mantém esticado E Boa tarde Aí, parou Esticou lá em cima Assopra Assopra Desce De novo Respira Assopra Puxou o cotovelo Segura aqui atrás, ó Montinha Puxa em cima Isso E aí, inclina pro mesmo lado Que tá puxando Segura Isso Segura Aí, trocou de lado Estica o braço lá em cima Desce O outro Encaixa o cotovelo E puxa Isso Aí, a gente vai acordando o corpo E mostrando pro cérebro Que vai acontecer alguma coisa drástica nele Aí, volta Porque se tá esticando o cérebro Pensa O que que tá rolando aqui? Ó Agora vamos fazer o aquecimento, tá? Espera aí Sempre vai ser assim Uma dancinha no começo Quer dizer Um alugamento no começo Uma dancinha no meio, tá? Bom Deixa eu só colocar um cronômetro aqui Pra eu não me perder Balança, balança Então nós vamos fazer cinco minutinhos de aquecimento só, tá? Vai parecer que nem aconteceu nada Bem simples Tem que bater o bracinho bem esticado Só no balanço de troca de peso Um Isso Só isso ainda Isso Respira, sobe Respira, sobe Isso Três Aí Soltou o braço E um E o outro E um E o outro Aí Na linha do ombro Só um balancinho, ó Tudo muito leve Sem postar o joelho E aí Manda o braço lá em cima E um Vai Vai E a sobra Olha pra cima também E aí Tchau Vai Tem que bater ginástica também Agora eu vou chamar no brevinho Manda lá embaixo, ó Foi Foi Isso Foi Vai Isso Vai E volta Vai E volta E volta O braço lá em cima E um Estica esse braço, hein Isso Tudo bem, levinho Jogou na frente E um Isso Respira, sobra O tempo todo Respira, sobra Respira, sobra Isso Manda lá pra baixo E um Ó Mão volta pra cintura Ó O dedo esticadinho, hein Vai Volta Vai Isso Muito bem Segura Segura O chute E um Só isso Vai Vem E volta Vem Sobra o joelhinho Vem Isso Mais um pouquinho Ó Mantenha o mesmo nível É diferente desse Tá É aqui Lá embaixo Vai E volta E volta Solta o braço Só puxa a perna Ali é nudo Ali é nudo Puxa e grossa Sobra Solta Vai Respira A parte aeróbica Daqui Esse gancho É muito importante Pra Esticou Lá em cima Braço Vai E volta Na cintura Isso Vai Volta Seis Lá no frente Fica Isso Vai Muito bom Aí eu quero ver você aí em casa do disco Vai, Mário Eu não tenho tempo de fazer meu Vai ter só quinte minutos Só você já em casa Mas aqui São quatro de quinte Vai Vai Empurra Jiga esse braço Empurra Cinco e seis Juntou De novo Em um Isso Inspira Sopra Inspira Sopra Vai E aí E aí Dona Marisangela Inventou a história e subiu Puxa Já falei Já falei Que a gente vai pegar ela lá no apartamento E você Não vai começar não Vai Sobe o joelho Um Sobe o joelho Vai 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 Mantenho dobrado Dobrado Esticado dá mais impacto Eu quero dobrado Mais Um Vai Mais um pouco Vai Posto o ombro atrás Mantenha a linha da postura retinha Ui Descassou Balança Respira 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 Que eu tô precisando Aí Devagarinho Pum Você tá muito bem Tá Olha o que eu mostrando A esquina Não pode Vai Mas eu vou fazer selfie com vocês Pode Por favor Tira Meu canal é de respeito Tá É sério Quatro Sete Oito Vai Um Vai Agora a gente vai movimentar os dois braços Tá Ainda não Espera Só com troca de peso Balança Olha isso Quem vai mandar é o braço Respira 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 Os primeiros dois braços pra frente Um Pego bem aberto Vai Isso Vai Isso Manda lá pra cima Mais um pouquinho Pum Prende essa barriguinha truda Esse umbigo lá na coluna Vem Vai Toda a barriga tá tanquinho lá embaixo Toda O que cobre é a capa da picanha Que a gente vira e se mexe Vai Vai Isso Vai Tudo bem? Vamos repetir Vamos Respira 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 Melhor do que ficar correndo na esteira Fazer isso aqui Vai Mandou lá pra cima Estica esse braço Estica esse braço Dedão vem do peito Tá vendo? Vai Segura Vou dar uma aceleradinha nessa música Só pra dar uma esmercada maior Então na aula sempre acontece isso Mudança de velocidade Tá? Mas não é muito não Pegou o sentido Marchou Aí Agora sim A segunda parte daquilo aqui dentro Balançou Aí eu gosto é assim Eu gosto Não é melhor assim Parece que a gente tava na marcha lenta Vai Chega e volta Um braço só Ui O isso que tem que comer doce Toma pó de maraná e café Não vai dar Vai Boa Banda lá em cima Comigo vai Estica esse braço Vira só Vira só Banda lá pra baixo Isso Isso Seis Seis Sete aí Segura Pra descansar Isso Estou vendo já umas carinhas vermelhinhas Que delícia E aí a sua carinha também tá vermelha Querida Ó Puxou Ó Começou a suar Já tázando certo Mentira Não é só por isso não Toma É tão bom Dá uma suada Sério gente Joga todas as toxinas fora Vai mais Um Mais um pouco Só mais um pouco Quatro Cinco Joga o pé Pézinho na frente Devagarinho Cruza 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 Um por outro Isso Vai Sete Sorte o joelhinho E pum Sobra Ó Andava atrás Sem dar impacto Vava o joelho Ui Só chuta a frente Isso Chuta Chuta Isso Isso Chuta Chuta no ângulo bom Só mais um pouquinho Vai Muito bom Vai Vai Ai 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 Fecha a barriguinha Vai Sobra o joelhinho Sobra o joelhinho Pra descer de leve Os dois braços Foi Rota o mal E abre o cedo Ui Tem que aguentar os 15 minutos Já deu 10 Vai É igual a 15 minutos de corrida Tá Cansou Só balança o braço Só balança a perna Não para de uma vez Ó O estilo do Tô cansado Tô cansado Tô morta Querida Isso só faz isso Tá Vai Vai Sobra Vira Sopra Manda Lá pra baixo E Morro pra cima De novo Vira Sobra Inspira Vai 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 Fui Puxou embaixo Agora vai bagunçar tudo Tá Vai Volta Afasta mais a perna Desloca mais esse peso Chuta do lado Um Isso Segura no pêndulo Vai Volta Vai Volta Chuta a frente Solta o braço contrário Ó Jó tá caminhando Isso Isso Três Um Vai Vai Faltam só três minutinhos Eita Que norcado Esses 15 minutos Vai Seis Manda lá em cima Tem uma explicação científica E se você mantém uma atividade durante os primeiros 15 minutos Volta lá embaixo Você não se desconcentra mais Por mais que alguém te atrapalhe Você consegue voltar Então 15 minutos é o padrão De concentração Ai Segurou Um Aprendi Como eu era Atendente Telemarketing Muito obrigado Adorei Aprendi Tudo Mas que a gente era chato A gente era chato Pou Vai Gente que gosta da bola Vamos ver Obrigado Marisante Olha lá Muito bonita Senhora Tá Subiu Mas a noite Tem aula Vai Vai Chuta o pé Lá na frente Um Sai 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 Ela tá ótima Tá Vou botar ela do meu lado aqui Segurou Segura Isso Vai ser minha colega do trabalho Igual que o que o Santos tem Cinco e seis Ui Segurou Tá quase Acabado Tá muito bem Tá Já era pra ter parado Se tivesse muito ruim Sério Vai Aí falando o pessoal aí em casa Quando chega nesse primeiro Tchau Obrigado Maris Você é sexta Você é sexta Você é sexta Aí Pézinho atrás Abaixando a frequência Vamos deitar no chão Será que todo mundo não se toalha? Mas antes de deitar no chão Vamos fazer o trabalho aqui Tá É bem doloritinho Mas ele alinha a cintura e fortalece a coluna Tá Só respira E assopra Respira